E o Mercado Pago disponibilizou R$ 5,00 de cashback na minha conta para utilizar a função crédito do cartão Mercado Pago, galera. Pensei até que fosse golpe ou algo do tipo, né? Porque estava disponível a notificação do meu aparelho, como vocês estão vendo aí na tela, galera. Aí decidi entrar no aplicativo do Mercado Pago e, de fato, tinha sido disponibilizado R$ 5,00 de cashback na minha conta. É isso mesmo. Quer saber mais a respeito desse assunto? Então vem comigo e já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E antes de começar, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação, beleza? E ainda vou deixar disponível o link do nosso grupo do WhatsApp para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá bom, galera? E agora, sem enrolação, vem comigo conferir tudo a respeito desses R$ 5,00 de cashback do Mercado Pago. Tá aí na tela para vocês, galera, a mensagem que eu recebi referente ao cashback do Mercado Pago. Confesso para vocês que não entendi nada, tá, galera? Como falei para vocês, cheguei até a pensar que se tratava de mais um golpe. Aqui está o seu cashback. Você recebeu R$ 5,00 por ter usado o seu cartão de crédito do Mercado Pago. E após eu ter conferido essa notificação, pessoal, entrei no aplicativo do Mercado Pago e quando fui observar, tinha lá disponível, de fato, R$ 5,00 na conta de cashback por eu ter utilizado o cartão de crédito. Porém, não recebi nenhum e-mail ou notificação em relação a essa promoção, tá, galera? E quero aproveitar e saber, você também recebeu esse cashback de R$ 5,00 na conta do Mercado Pago por utilizar o cartão de crédito? Comenta aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é de extrema importância para a nossa comunidade. Está aí para vocês o próximo print que fala o seguinte R$ 5,00, dinheiro recebido, cashback pela sua participação no teste do cartão de crédito Mercado Pago disponível na sua conta Mercado Pago. Como vocês podem ver aí, ele informa que antes a conta estava zerada e logo após foi disponibilizado R$ 5,00 na conta do Mercado Pago, ok, galera? Fui mais a fundo para conferir de fato se estava disponível esse dinheiro em conta. Aí como vocês podem ver, R$ 5,00 disponível na conta para me sacar, fazer compra no débito ou até mesmo fazer uma transferência via Pix, tá? Então confesso para vocês que fiquei surpreendido com esse cashback do Mercado Pago, galera. Não sei que promoção é essa, né? Não sei do que se tratava essa promoção. Porém, foi disponibilizado esses R$ 5,00. E como falei, quero saber se você foi notificado também com esse cashback de R$ 5,00. Não deixe de comentar aqui, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E esse foi o vídeo de hoje apenas para compartilhar com vocês essa notificação do Mercado Pago, tá bom? E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do canal Silveira CX de forma totalmente gratuita, tá bom, galera? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho